Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu fiquei de trazer pra vocês a atualização aqui sobre a cirurgia e muitas pessoas estão me perguntando nos comentários dos vídeos porque eu também voltei a gravar, tá bom? Mas eu voltei a gravar porque se deixar o canal parar, pessoal, começa a cair, tá? A rentabilização do canal e aí eu não consigo pagar as contas que já tá apertado. Vai ficar mais apertado ainda, né? E como eu falei pra vocês que ia passar pelo retinólogo, tá? Ele é um médico mais específico. Eu fui no retinólogo, tá? Fui bem tratado. Eu gostei até mais desse médico do que do primeiro, tá? Que marcou a cirurgia. Marcou não, que me falou quanto que era e quanto que eu precisava pra marcar, tá? Eu gostei do tratamento, ele é muito atencioso, tá? Fez o exame, todos os exames lá, por conta só da consulta, tá? Porque daria um dinheirão se eu tivesse que pagar todas as consultas. Mas pelo meu estado, que eu aleguei pra ele lá e ele viu o exame que eu levei, ele fez todos os exames lá por conta da consulta, para ter certeza, tá? Esse já me acalmou, mas disse que talvez, tá? Eu disse talvez, porque não podia dar certeza por causa do sangramento que estava na frente da retina. Talvez não seja nem caso de cirurgia na retina. Mas sim, uma cirurgia também, aonde eles vão limpar ali o sangramento, tá bom? E fazer o laser pra cauterizar a ver que estourou, tá bom? E isso já me acalmou mais a aguardar, tá? Eu consegui a quantia, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, pessoal? Eu tava passando mal, querendo fazer as coisas uma em cima da outra para poder fazer essa cirurgia com medo de perder o olho, né? Perder a visão. Mas ele me acalmou, ele disse que há um tempo, né, pra eu fazer essa cirurgia, eu posso aguardar, e eu tô nessa espera, tá? Porque não consegui ainda juntar todo o dinheiro, né? Porque as contribuições ficaram mais devagar, tá? Eles estão indo lentamente, tá subindo. Como eu já falei pra vocês, chegamos nos 12, tá? E tá subindo bem lentamente. Nós temos uma rifa aí também, que eu tô esperando a conclusão dessa rifa pra somar ela na quantia, tá? Já vou chegar próximo ao dinheiro da cirurgia, creio eu, se Deus quiser, tá bom? Então passei aqui pra informar vocês e pra dizer quem quiser continuar ajudando, tá? Todos os meios vão estar aí na descrição e eu coloco lá no comentário, tá? É só informar pra vocês, que às vezes você olha lá a rifa... A rifa não, a vaquinha, e vê lá uma quantia maior, tá? Lembrando que daquela quantia lá tem que extrair 30% que fica para o site. Tá, pessoal? Então, se você quiser me ajudar diretamente, me ajude aí no meu Pix, tá? Que eu vou deixar aí na descrição. Deixa a conta do banco. E eu tava procurando um módulo... Quem não tem dinheiro que ajudar? Como é que vai fazer, tá? Pessoal, eu tô tentando de todos os módulos agonhar esse dinheiro, tá? Então, eu abri uma conta em uma rede vizinha, tá? Não posso falar o nome aqui. E se você entrar pelo meu link, lá nessa rede vizinha, fazer a sua conta lá. Mesmo que depois você disfarça, tá? Isso já vai me ajudar lá no crescimento. E também eles me pagam uma quantia por cada inscrito nessa rede vizinha, tá? É uma rede muito conhecida. Quando você clicar no link, você vai ver. Muitos de vocês talvez já tenham aí uma conta nessa rede. Então, vocês me seguem porque eu também tô crescendo uma conta lá. Entrar renda, né? Isso vai me facilitar, tá? Porque não é só cirurgia. Tem tratamento, tem remédio, né? Então, me ajude, tá? Eu vou deixar o link, vou botar uma setinha lá pra vocês saberem. Então, você não pode ajudar, mas vai lá e segue o professor lá na rede vizinha, tá? Faça a sua conta se você não tem conta. E lá, pessoal, é um lugar onde eu passo dicas rápidas também no ramo de salgado. Você vai ver, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês que já ajudaram, já cooperaram, tá? Continuem nessa corrente aí para o professor. As orações também, pessoal, que as pessoas têm falado e não podem ajudar, mas estão orando. É muito importante também a sua oração, tá? Suas pressas. Eu agradeço muito, tá bom? Ó, um beijão pra todos. Em breve vou estar trazendo vídeo novos aí pra vocês, tá bom? Vem comigo!